Professor em uma faculdade, o Antero não fez muita cerimônia quando chegou em casa naquele final de noite para chamar a atenção do filho Pedro Luiz. O menino, como ele sempre dizia na rodinha de amigos, o menino tem me dado muitas dores de cabeça, muitas noites sem sono. E de fato o Antero procurava deixar o tempo correr para ver se o filho chegava à fase do amadurecimento, criasse responsabilidade. Mas tudo vinha sendo em vão. Com a esposa então, outrora funcionar em um laboratório, o Antero ficava horas e horas conversando, buscando resposta para as perguntas que o filho criava nas suas peregrinações noturnas E se o desabafo não acontecia assim com a mulher, ele, Antero, certamente, ia ter um diálogo com o Hermínio, seu colega, nos intervalos da escola. E foi assim durante muito tempo, até que um dia, folheando uma revista, ele viu alguma coisa que chamou sua atenção. Era um sábado, fim de tarde, dia em que o coração do Antero batia mais depressa, porque ele sempre imaginava o filho saindo e correndo o risco de não mais voltar. Quando o Antero, então, bateu os olhos na página ímpar da revista, foi que ele começou a sentir o outro lado da criação, o outro lado da responsabilidade e do temor de se ter filhos e sobre eles inexistir o poder de exigir ou até mesmo pedir. Não faça isso, não faça aquilo. E a revista dizia, então, que teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida, anelando a si próprios com a vida, mesmo que estejam contigo, a ti não pertencem. Podes dar-lhes teu amor, orientar pensamentos, mas não dar seus pensamentos a eles, pois eles, os filhos, têm seus pensamentos próprios. O Antero nem bem terminou o primeiro parágrafo e correu os olhos para ver o autor do texto e ali no pé da página estava o nome de Gibran. E então ele continuou a leitura, Podes abrigar os corpos dos teus filhos, porém não deves, porque não abrigarás suas almas, pois elas residem na casa de Deus em cada amanhã que Deus traçou, e tu não podes visitar, sequer em sonhos, porque só a Deus pertence. Mas nisso, a esposa estava entrando na sala, atravessando a sala, e o Antero a chamou. Ela colocou as roupas que acabaram de passar sobre o sofá e, entre elas, uma camisa azul que o filho pedira para poder sair à noite. Nisse, a esposa sentou no braço do sofá, ele estendeu a revista e apontou o texto. Mais adiante, Antero tentou explicar à esposa que os pais podem se esforçar e até querer que os filhos se pareçam com eles, com os pais. Mas que, na verdade, jamais a gente pode exigir que os filhos venham a parecer com os pais na idade terra da juventude, porque a vida não recua, a vida não se retarda no ontem, a vida não volta. E, assim, os pais estão num tempo bem diferente daqueles que está sendo vivido pelos filhos. E, durante pelo menos uns 20 minutos, os dois ficaram ali, frente a frente, tentando observar em qual momento da vida conjugal que alguém falhara. Ele, professor de faculdade, trabalhador, daqueles que, desde as 7 da manhã até as 11 da noite, se entregava de corpo e alma ao serviço. E ela, dedicada à dona de casa, prestativa, atenciosa com os parentes e também com as amizades do bairro. Tarde da noite, quando Pedro Luiz já havia saído de casa, os dois, marido e mulher, agora deitados na cama, ainda estavam ali, imaginando onde falharam. Antero, em dúvida, comentou Sabe, mulher, tenho a impressão que o grande mal nosso, meu e seu, foi não ter tempo para o nosso filho. E, fora daqui, ele encontrou todo o tempo do mundo para nos levar ao sofrimento, para nos levar à preocupação. Dois meses depois, eles, abraçados com o filho, agradeceram a lição que Gibran havia lhes dado. Até amanhã. Até amanhã.